Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural Muita gente conhece o carismático gene azul de Aladim, mas você conhece a criatura mitológica, que serviu de inspiração para o personagem. Os Dijin são entidades que mudam de forma e estão presentes em gerações de histórias árabes. Ao contrário de sua representação nos filmes da Disney, os Dijin podem ser tanto maléficos quanto benéficos. Algumas histórias o descrevem como uma figura feita de fogo. Estes seres são dotados de livre-arbítrio e poderes notáveis. Eles já foram chamados de demônios, espíritos e outras denominações ao longo dos anos. As histórias sobre essas figuras da mitologia percorrem gerações e algumas podem ser assustadoras. Assim como aconteceu com grande parte das lendas, não há precisão sobre como a figura do Dijin surgiu. O que se sabe é que essas histórias sobre esses espíritos inspiraram a introdução do islamismo no mundo árabe, antes do século VII. No entanto, apesar de serem mencionados no Corão, eles não são adorados pela fé. Porém, a presença das histórias é forte na cultura da época. Apesar de não serem totalmente compreendidos por estudiosos, sabe-se que essas criaturas da mitologia árabe apresentam comportamentos peculiares. Os Dijin interagem entre si de forma parecida com os humanos, ou seja, casando, tendo filhos, formando comunidades e tribos, comendo, dormindo, brincando e enfrentando julgamentos. Os seres também podem ter experiências com a humanidade, como até mesmo se apaixonar, o que geraria potencialmente grandes confusões. Como entidades espirituais, os Dijins são considerados bidimensionais, com habilidades de viver e operar tanto no domínio visível quanto no invisível. E por não terem forma, e serem capazes de se transformar tanto em humano quanto em outros animais, esses seres mitológicos teriam grande vantagem em nosso mundo. As lendas da mitologia árabe não estão restritas ao século passado. Em 2014, um estudo descobriu que é comum a atribuição de sintomas psiquiátricos aos Dijins nas populações islâmicas. Esse relato publicado no Buzzfeed detalhou que uma garota, ao quebrar o colar de outra garota para praticar bullying, começou a se engasgar quando sua língua inchou após o acontecimento. Na hora, a dona do objeto falou com uma voz masculina, alegando ser um Dijin que vinha de longe. No relato, os pais da menina afirmaram que compraram a joia de um xamã, com a finalidade de manter o espírito preso nele. Ainda que esses seres não sejam considerados totalmente bons ou maus, acredita-se que eles sejam capazes de possuir seres humanos. Os árabes pré-islâmicos criaram procedimentos de exorcismo e proteção, que incluíam o uso de contas, insetos, ossos e sal. A história sobre essas criaturas mitológicas foram compartilhadas por milhares de pessoas de várias partes do mundo por diversas gerações. Esses seres têm desempenhado um papel fundamental na literatura, cultura e sistema de crenças do Oriente Médio no mundo islâmico, além de várias representações de gênios em filmes e livros de fantasia. O recente lançamento da série da Netflix, Jean, mostra que a lenda ainda ressoa com força no mundo atual. E espero que tenham gostado demais desse vídeo. E se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo. E se inscreva no canal.